Fala, galera! No vídeo de hoje, vocês vêm aqui pra casa praticar pilates comigo! Curtiu o tema do vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa as notificações. Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Galera, há um tempinho atrás, eu postei aqui no Fala Rafa um vídeo praticando pilates, uma sequência pra vocês praticarem comigo. E agora, eu recebi pedidos de mais pilates. Então, tá aqui uma nova sequência pra gente fazer juntinho. Oi, Paula! Oi, tudo bem? Tudo! E todo mundo já preparou o cabo de vassoura? Peguei aqui o meu, hein? Vamos começar assim, olha. As pernas têm que ficar bem esticadas nesse, porque é alongamento. Os braços estendidos lá pra frente também, coluna reta. Imagina uma cordinha puxando, crescendo. Puxa o ar e encha o pulmão. Começa a soltar o ar, vai soltando a cabeça, vai lá na frente, alonga. Fica lá na frente, prende a vassoura lá no pé. Dá uma forçadinha e mantém. Respira. Agora, volta bem devagar. Vai desenrolando a coluna e crescendo a postura. Agora, braços lá pra frente, esticados. As pernas vão afastar um pouquinho uma da outra, tá? Vai fazer esse movimento aqui, olha. É o tronco que vai pro lado. Vamos fazer 12 vezes, 6 vezes de cada lado. E o último agora, 12. Pernas esticadas. Quem não conseguir dar uma dobradinha, segurando o cabo de vassoura lá na frente, vai arredondar a coluna e vai descer até a metade do caminho. Chegou até a metade do caminho, puxa o ar aqui, solta a volta. Cresce a postura aqui de novo. Dez. Uh! Vamos virar de lado. Segura o cabo com uma mão só, virado pra cima. Aí ele vai apontar lá pro teto. Uma das mãos vai ficar apoiada no chão aqui na frente do tronco. Vai subir uma das pernas, vai subir o tronco junto até encostar o cabo de vassoura aqui na perna. E voltou pro chão. Fez desde esse aqui, olha. Vai sentir. Uau! Tanto essa parte lateral aqui e um pouquinho aqui. E desce. Deixou o cabo de vassoura, continuou com a mão lá na frente. Ou pode ir apoiar a mão aqui na cabeça, tanto faz, tá? Essa outra mão que tava segurando a vassoura vai pro chão. Vamos fazer dez, como se estivesse chutando pra frente. E dez. E depois subiu um pouquinho a perna aqui, olha, fez dez pequenos círculos pra fora. E dez. A perna vai tá quente, assim. Sim, esse aí termina a sequência, tá pegando fogo mesmo. Pegando fogo. Agora tem que repetir tudo do outro lado. Agora. Vamos fazer a seala. Subiu o quadril articulando a coluna. Subiu, 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 subiu. Chegou lá no máximo. Parou lá no máximo. Levou os dois braços lá pra trás. Até encostar no chão lá atrás. Voltou pra cá. E só depois desce. Vamos fazer dez desse, tá? Agora vamos virar de barriga pra baixo. O campo de vassoura vai ficar aqui nas costas. Segurou com as duas mãos. Uma de cada lado aqui. Olhou pro chão. Puxou, vai soltar. Sobe aqui, olha. O máximo que conseguir empurra o cabo de vassoura lá pro pé. Agora subiu. O tronco subiu a perna. Sempre forçando pra levantar o cabo, tá? E voltou. Agora vamos ficar de pé. Com os braços pra cima. Desceu aqui, olha. Sem deixar o braço cair. Sem deixar a cabeça cair. Toda alinhada que disse que a pessoa desceu. E sobe de novo. Dez vezes. Agora é o seguinte. Ficou de joelho no chão. Vai levantar os dois braços. Os dois juntos. Vai arquear a coluna pra trás, olha. Vai alongar lá pra trás. E volta devagar com os dois, tá? Seis vezes, tá bom? Que lindo, Rafa. Agora pode girar os ombros pra trás, tá? Pra relaxar. Agora segura a cabeça com as duas mãos. Você olha, puxa pra frente. Pra alongar o pescoço. Agora volta bem devagar. Solta a cabeça. Volta bem devagar. Olha pra um lado, alongando. Alonga pro lado. Agora muda pro outro lado. Bem devagar. Alonga pro outro lado. Entrelaça os dedos. Leva os braços lá pra frente. Arredonda a coluna. Solta a cabeça. Respira. Agora leva os dois braços lá pro alto. E espreguiça lá pro alto. Desce. Respira. Bem pro fundo. Vai descendo os braços. Bem devagar. Os braços esticados. Tenta relaxar toda a musculatura do pescoço. Do ombro. Respira bem profundo. E por hoje foi só. Parabéns, Rafa. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o que fez. Galera, espero que vocês tenham curtido acompanhar essa prática comigo. Eu adorei ter vocês por aqui. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam da aula. Me conta aí o que vocês acharam desse vídeo. Me contem tudo. Fiquem ligados porque toda terça tem vídeo novo. E... Beijo! Tchau! 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 Tchau!